E aí, gurizada, com ele aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai mostrar os melhores vídeos da internet pra você. Você tem preguiça de acompanhar? Ficar em rede social lá. Puta, tem aquela rede social lá tóxica, tem aquela outra ali, pá, galera militante. Não vamos entrar nisso daí, não. A gente vai mostrar só vídeo legal. Então, o que que ele faz? Mene? E aí, rapaziada. Tava bebendo uma água aqui. É, muito foda esse vídeo vai ser. Ele nem respondeu, né? Você se perdeu. Eu tava bebendo um bagulho na hora. Quem faz? É que eu não entendi. Tá bom, Bru. Você tenta. Quem faz o quê? Pega a janta aí, vamos nessa, mano. O que aconteceu? Vocês estão ligados que a Thaís saiu do BBB? A Thaís, porra. A Thaís saiu do BBB essa semana, né? Daí ela foi em vários programas e em todo o programa, inclusive no Instagram dela, todo mundo perguntava, a Vi Tube fed? Cara, e aí é asma. É asma isso daí? Não, na real isso daqui é sinusite? Eu acho que é, eu tenho sinusite, asma, rinite, bronquite. Gente, vocês acham que a Vi Tube fed? Eu quero saber a opinião de vocês, só que assim, deixando claro. Eu acho que não. Jamais colocaria a minha opinião. Olha, eu não sei. Segundo a mãe dela, ela é bem limpinha, então eu acompanho isso. Não, 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 não. A planta faz isso? Por que, cara? Nossa, é o louco das plantas, é. Eu acho que se eu começar a comprar mais plantas, eu fico assim. Vai cair uma... Não, é que você molha a handover, ela cresce. Descaresceu, né? É, é, é. Soco. Uh, push! Mama! Uh! Precisamos fazer, quer descartar? Não. Você é louco? Não. Uma coisa mais triste do homem é o Pipi encostar na cueca. Pra mim é isso, imagina se eu o tempo todo ficar sentindo... Um dia eu fui tomando, Guilherme taquei uma garrafinha de água na cabeça dele. Não é por nada não, mas a Bru falou que você tacou na cabeça. Vai, apareceu só a letra branca, sério. Foi tudo pra isso. Ele fez com água essa parte. Que da hora. Ele queria abraçar esse cara. Tá muito bem. Ai, não, mas o bichinho tá se fodendo muito. É uma cabrinha atolada. Ai, mas ele só com ela é muito fofo. Ela vai entalar de novo. Ai, que bege. Não encontro nenhum fio de cabelo na roupa dele. Ele está me traindo com um careca? Fica a dúvida. Manny, comedor de casados? Manny, o que você fez ontem à noite? Tá, o Guilherme tá me traindo com você. Agora eles entenderam do Manny comedor de careca? Olha, o comedor de casada, né? Comedor de careca. Comedor de careca. Você vai comer meu pai, imagina. Você entendeu com o meu pai? Não. Por que os velhos são as melhores pessoas? Tem, qual é a notícia ali embaixo? O idoso de 108 anos abre mão de vacina no Teiro do Rio. Deixo para quem pode ver mais. Ai, que linda. Não é que nem você, desgraçado, que tomou a pimenta, dog, não foi na segunda, que foi e não valia nada a primeira. Tô falando com o idoso, perdão, senhor. Vossa senhoria. Deus cu. Que montagem linda. Deus cuida? É, eu acho que é, né? Tem um D aqui, ó. Tem um D. É o deus do cu, vocês não conhecem? Ah, tem. E justificar, adorável deus do cu. Tem um relacionamento com o Geraldo. Tá, tu tá louco, velho? Querido. Eu adoro esse fim, porque ele é muito querido. Ai. Quem ouviram falar do perfil que o Cid fez para o pai dele? Tá ligado, né? Que é o pai dele. O que aconteceu? Começou com uma campanha, eu não lembro qual era a campanha, mas o Cid, ele deu um celular para o pai dele. E o pai dele, em vez de pesquisar no Google, ele postava no Twitter, ele pegava as respostas da galera como resposta do Google. Na cabeça do pai dele, eram as respostas do Google. É isso que eu ia falar. Então, ele induziu ele a usar o Twitter como se fosse o Google. Sim, sim. E aí, a gente tem as pesquisas que o pai do Cid fez como um território histórico aqui da internet. Como o homem pinta o cabelo. Tem quase 70 anos, é feio pintar o cabelo? E o site mostra como fica pintar o cabelo. E assim, você vê que tem muita coerência. Quero exemplo de cola para votar. De cola? Por que estão falando que não tem luz no Jogo do Brasil, se eu estou vendo que tem luz sim? Mano! E aqui, por exemplo, cadê? Evangelho que escuta rock. Escuta músicas. R-O-Q-E-U-E. É, e escuta músicas. Quando custa arrumar o micro-ondas novo da LG que quebrou sozinho? Quebrou sozinho, é muito bom. Mano, você vai subindo, vai ficando muito mal. Adriano, Zadrófilo. Enfim, eu acho que a galera mais mentira na internet conhece, mas mano, fica aí a dica. O perfil é esse daqui, ó. Meu pai no Google. Acesse. Vivendo a vida doidado. Vamos lá, esse daqui nenhum vídeo pode entrar. A gente sempre acessa, mas é muito pesado. Vamos ver se esse pode, ó. Caralho! Esse entra. Russo, né? Ah. Caralho! É russo, mano. Olha, não foi aquele cruzeiro lá que você foi? Esquadrão da Fumaça, mano. Meu Deus! Dizem que Esquadrão da Fumaça agora tem um novo participante. Viada feita aí, já. O Alec. Monarque. O Monarque e Alec, boa. Olha, dá aí, dá dois, ó. Aê, você deu certo? Adoro, esse é um dos meus favoritos. Mas se escondem lá, meu irmão. Aí, ó. Ah, bom. Aê, bom. Aí tá bom. Aí tá bom. Aí, aí tá bom. E os caras rachando. E aí parou. Ajuda o Natalha. Ó. Isso daí é uma pessoa boa pra se namorar. Estilo hamster. Um hamster guardando. Não vou comer. Ah, é. O bagulho cai a laje. Isso daí é quando você bebe, ó. Seu corpo desidrata. E só fica a estrutura. Não usem drogas, criança. Usem o quê? Conhecimento. Carai, mano. Eu não sou crente. Eu nunca participei. Eu tô perdendo muito. Cadê a suruba? Mene, cadê a suruba, bro? Ô, surubão. Vocês viram o bagulho do Airbnb que rolou? É, então. O que que aconteceu, gente? Rolou uma parada que o cara alugou uma casa no Airbnb. Era aniversário dele. No meio da pandemia. Achei errado. Ele reuniu uma galera pra fazer... Qual o nome? Rolê. Uma festa. Uma festa. Deturpação. Ele levou a galera lá pra fazer coisas erradas e aí vazou um áudio muito bem. O Felipe não estudou o regulamento do Airbnb e deu nisso. Isso daí é a proprietária ou alguém que alugou a casa. E aí ele respondeu, ó. Bom, Verônica, boa noite. Aqui Felipe que fala. Eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes. Gento, mano. E houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu tô entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora me admiro você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos pra comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém. Caralho. Eu já transei em banheiro químico. Eu já transei em banheiro químico. É a melhor parte que você nem ouviu, velho. Volta, volta, ouve. Eu já transei em banheiro químico, Verônica. Em obra de vizinho. Mano, ele pagou uma fortuna e ele queria só transar. E pior que a Verônica foi sensata. Ainda foi a pandemia, gente. Uma pergunta. Se existir esse policial corrupto, por que não pode existir bandidos honestos? É a melhor expressão da pessoa aí, não responder assim. Bandidos honestos. A cara dele é muito boa. Nossa, ele tá batendo na cabeça. O pedra tá assim. Mano, pior que tem uma segunda-feira que você pensa a mesma coisa que ele, velho. Tem várias segunda-feiras do ano que você pensa a mesma coisa. Querido diário, hoje acordei um pouco doente. Descobri que eu estou com o vírus que a China inventou pra instaurar o comunismo no mundo. Com certeza foi culpa da minha empregada, que se recusou a morar na minha casa durante a pandemia, mesmo eu tendo oferecido um quartinho todo equipado pra ela. Ela preferiu pegar ônibus e trem todos os dias. Com certeza foi ela que trouxe esse comuna vírus pro meu lar. Acho que eu peguei o vírus porque não tomei cloroquina e vermelhidina o suficiente. Mas eu tô preocupada com os meus pais, pois o Einstein e o Sirius estão lotados. O que significa que se meus pais pegaram o vírus, vai ser muito ruim. Então eu entrei em contato com um amigo meu que mora em Miami e pode me ajudar a conseguir umas vacinas pros meus pais por lá. Apesar de eu estar com essa grimpizinha, continuo focada nos meus trabalhos online. Como o lema da minha empresa diz, não inventamos desculpas. Inventamos fake news. Mas o que os comunistas chamam de fake news, lá na empresa chamamos de arte. Fake news não é mentira. É apenas a verdade colocada sob efeito de uma luz especial para que a população consiga reconhecer quem é o verdadeiro inimigo. Bom diário. Hoje foi um dia muito difícil, mas eu servi ao meu país. Mano, é o maior vilão do Oroxinha. Quem é mais irônico aqui? Eu não sou um fotógrafo profissional, mas hoje tirei algumas fotos da minha mãe. Esse foi o resultado. Tá me esperando um bagulho foda. E daí isso é um bagulho double foda, sabe? Aí você vai na casa do seu parceiro ali, ó. Abre a geladeira do quarto dele, olha lá. A geladeira do quarto. Eita! A geladeira do quarto. Vamos já terminar de quebrar, né? Caralho, o Rafa Moreno não dá os pau, né? É foda, né? Você saiu das zonas de São Paulo, o Rafa Moreno é foda, mano. Aumenta a chance de drops. Pois é, gurizada. Infelizmente vai chegando ao fim o vídeo. Eu espero que você tenha se divertido. Chegou a hora de se despedir, gente. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E se inscrever no canal. No canal e dar like e comentar. Quem comentar, carica ou rocó, se acertarem certinho que eu falei, ganha um coração. É nóis. E eu queria agradecer ao Isaac Santos. Ele mandou aqui, ó. É aqui que manda. Finalmente apareceu. Isaac, perdão pela demora, mas muito obrigado pelo apoio. Marcelo Dia Coelho, ele mandou aqui, ó. Queria deixar claro minha contribuição ao Coelho. Coelho, eu sou muito seu fã e te desejo muito sucesso. Queria dizer que um dia eu sonho em ter um canal igual o seu. Sucesso igual o seu. Marcelão, mano. Eu espero que a gente seja de família, porque eu tô sentindo aqui, ó. Pega no meu braço, irmão. E vamos. Bum, bum, bum. Se inscreva. Gabriel Souza também mandou aqui. Nada. Gabi. Mas é o vídeo atual. Obrigado, Gabi. Gabriel Souza. Beijão. E a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário, no mesmo canal. Eu te amo, bebê. Não me abandona. Deixa o like. Tchau, tchau.